Parabéns aí a todos os corintianos, a verdade, os ídolos são importantes, mas o mais importante é você, torcedor. 30 milhões de torcedores, o maior clube do mundo é o Corinthians, 111 anos, parabéns para todas as pessoas que fizeram o Corinthians. Essa potência aqui. E agora o Duílio arrebentando para a gente poder realmente ser tricampeão do mundo. Segura nós, estão com medo de nós já, hein? Legenda por Sônia Ruberti